a salvação, misericórdia sobre a nossa cidade. Eu abençoo a minha igreja, ó Deus, que me acolheu num momento tão difícil da minha vida. Eu abençoo a minha casa, os meus pais, pelo que eles são hoje na minha vida. Que a sua bênção repouse sobre a minha casa, sobre a nossa igreja, os católicos, ó Deus, abençoe essa rádio, ó Deus, cada munícipe, abençoe todos nós. Nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a Cid, Deus abençoe. E as bênçãos do pastor Ricardo para todos, né? Não só para a Web Rádio Petrolândia, para o Blog Acerramalho, principalmente para todos os munícipes e também especialmente aos nossos ouvintes, aos nossos leitores do blog, tá bom? Que honra. Ricardo, um abraço. Oente volta aqui. Com certeza, muito obrigado por você ter comparecido aqui nesse bate-papo. Depois de dois anos, ele falou. Ele falou como eu tinha prometido aqui. Obrigado, Ricardo. E até uma outra oportunidade. E aqui o programa é tudo espontâneo, né? Quem vai desligar essa mexiqueirinha aqui é o próprio apresentador Assis Amário. Valeu, Assis. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.